Você fez exatamente o storytelling, isso aí dá pra fazer em qualquer ramo nosso. Tava eu subindo no elevador uma vez, e aquele empresário era difícil de eu tesourar os olhos do empresário. Quem que entra naquele elevador que ele dizia? O homem. Bom dia, bom dia, eu já comecei. Eu esperei ele apertar o 25º andar. E ele falou, bom, você vai? Eu, 25º também. Aí, gente, só tava eu e ele. Ah, peguei na hora. Agora, com licença, não se assulta, meu nome é André, sou professor da Fundação Getúlio Vargas e eu tô há alguns meses já pesquisando a sua empresa e eu sei que eu posso detectar e eu posso te apresentar um projeto que vai reduzir em 10% o seu turnover e vai possivelmente te dar 20% de alavancagem dos seus lucros. Tá aqui, é uma metodologia de vendas reconhecida e tida como depoimento com outros presidentes de empresa. Caso lhe interesse, por favor, é mais uma alternativa sem compromisso algum. Ele fez assim, gostei, foi um café. Entendi. Eu falei quem eu era. Eu levantei problemas que ele tinha, ofereci soluções e dei o comando. Cara, desculpa, para de querer só ficar focando no seu umbigo e pergunte o que o cliente vê como problema. Independentemente do que você vende, o que é problema do senhor referente a isso que eu vendo? O que é problema do senhor referente a esse aparelho celular ou essa linha do aparelho celular?